Oi, meu nome é Elisa e eu moro no Japão com a minha esposa, a minha esposa linda. Pessoal, a gente aproveitou hoje que é sábado e a gente vai para os shops. O povo que gosta de um shopping, né? A gente tá numa loja que se chama Sem Marca. Sem Marca. Se chama, eu acho que é essa, né? Mediris. Tá vendo? Se chama isso, que a Bruna falou aí. Pra mim é Sem Marca, a tradução... A tradução livre? É, a tradução... É que o pessoal chama de Sem Marca, porque ele não tem marca, né? Você pegar todos os produtos daqui é tudo... Liso. Liso. Não tem... Não tem nada. Não tem estampa. Gente, eu adoro essa skin care. Olha essa parte de skin care, vou mostrar pra vocês. Que é bom, não sabia que eles não trabalharam assim. Não fazia uma coisa. Que espalha aí, amor? Que é isso daí? Acho que é igual o que a gente tem lá em casa. Que é? Que é creme, né? Que ele é tudo em um. E aí tem os separados, né? Tem separados. Tem então os pequenininhos pra você poder levar em bolsa, pra viagem. Aonde, amor? Óleo de mão. Creme de mão? Óleo de mão. Creme de mão. Provar. Bem generosa, né? Ela tá na mãozinha. Olha. Nossa, cheirou. É bom, ó. Óleo de mão. Onde a gente tá? Tamo na Dice, gente. Como sempre. É que a gente tem coisa pra comprar aqui. Não era o objetivo de hoje. Olha, eu derrubando tudo, amor. Não era o objetivo de hoje, mas se tornou. A gente tá aqui. E é muito cheio. Tô tentando fazer umas filmagens da Lisa, mas tem muita gente. Né, amor? Tem muita gente. Aqui estamos numa parte de artesanato, que fala, amor. É, artesanato, né? De costura. É. Vendi várias coisinhas. Tá vendo? Pra você mesmo montar esse negocinho. É, a Lisa tá aqui. Tô precisando, gente, que eu quero arrumar essa minha blusinha. Que eu cortei, pra ficar mais confortável. E eu não quero que desfie, sabe? Aí eu vim com ela mesmo pra ver se combina, alguma coisa combina com ela. Ela não engolza. A gente tá aqui combinandinho. Estou com uma blusa no mesmo tom, que eu gosto, gente. Aí combinando com a Lisa. Ela nem fala nada, eu já tô com a minha blusa. Quentinho, café. O que é? É, pra você manter o café quente, tá vendo? Ah, você deixa a xícara ali, acho que não esfria, né? Que nem você que vai tomando devagarzinho. É bom esse daí, hein? Nossa, que legal. Aqui vem de louças. Bastante coisas por Hia Khoem. Algumas peças são um pouquinho mais caras, mas assim... Aí vem com preço. É muito barato, eu acho muito barato. Olha o prato que eu quero. É, gente, olha o tamanho disso. O pratinho que a Lisa quer que eu como. Aqueles que a gente mostrou, eles são branquinhos e mais clean, né? Aí tem esses daqui que estão num tomzinho mais pastel. É uma coleçãozinha, ó. Bem legal. E tem várias coisas. Caneca. Xícara. Tem os pontos de vidro. Os copos. Taças. Nossa, ele tá aqui olhando. Pra que que é esse daí? Pra leite. E ele fica na caixa. E ele fica aberto. Eu queria botar no... Ah, é mesmo? E como fica na caixa, ele estraga mais rápido, né? Estraga mais rápido. Eu queria algo fechado. Esse é legal. Tá aqui. Gente, essa dásio é muito, muito, muito cheia. Não, muito, muito cheia. Toda vez que a gente vem aqui, me dá a sensação de costofobia. É, é muito cheia mesmo. A gente tá na fila e a gente tá no meio da loja. Ai, gente, a minha unha dessa semana. Diferente. A minha unha dessa semana. Mostra a nossa comprinha. Ó. Quanta coisa a gente pegou. A gente pegou o negócio de costura. Hoje vai ser aqui mesmo, ó. Na fila. Pegamos um negocinho de olho pra Liza. Esse negócio pro trabalho lá. Um pra mim, um pro coleguinha. Pra mim também. Um cadastro. Um pedaço de café, luba. A redinha, que inclusive a gente já mostrou uma no outro vídeo. É horrível, péssimo. Não comprem. Paninho de limpeza. Paninho de limpeza. Negócio pra lavar o rosto. Legal. É isso, gente. É isso que a gente pegou aqui. Depois em casa eu... Não, gente, já mostrou. Já mostrou? É isso? Ah, tá. Tem mil. Mil e cem. Mil e duzentos. Mil e quatrocentos. Ah, amor, mas eu tô querendo um negocinho ali. Quer nada. E aqui tem os pratinhos expostos. Já com o precinho todo, né? É, tá bem escrito o que vem, né? Tipo, hambúrgueres, carne, açúcar. É tudo. Hum. Hum. Ah, esse daqui eu gostei. Ai, gente, aqui as coisas são mais lindas. Olha esse daqui. É, eu fico até mais bonita nesse espelho. Tem muita coisa fofa. A Bruma já... Não, mas tem que estar aqui mexendo com a luz. Olha lá. É, tudo que tem. Não pode mexer, eu vou lembrar. Ah, eu tô cano. Olha esse legal. Esse aqui é pras duas mãos. Nossa, ali divide. Precisa, tipo, botar nos bolsos. Mas, gente, são aquecedores elétricos, né? Você carrega, ele esquenta. Olha que lindo. Eu não vou nem ficar muito perto. Né? Olha isso, que legal. Não, essas canecas, tá? Coisa mais preciosa. É uma coisa, amor. Aí você tira. Pra beber o seu... Gente, a delicadeza é extrema. Mas sempre que vem na loja, tem que fazer uma doida não. Gente, é que eu trabalho com montagem e a mão fica sofrida. Olha, ai. Tá apertando, hein? E ele ainda tem um aquecedorzinho. A moça vai fechar, ela já vai voltar aqui. E a Bruma não quer sair dali, não. É porque ele tá fazendo dedo. Pro dedo, não. Ah, tá, são cinco, né? Eu tô esperando. É, imagina. Sai na metade, os outros vai ficar assim. Viu? Ah, ela com ciúmes, né? Ah, a gente já sai. Então aqui, gente. Tô um pouco ocupada, né? Fala aí, qual que a gente achou? A gente achou essa maquininha de cápsula de celularzinho antigo. A gente vai pegar um, a gente tá querendo que saia um desses daqui. Que é o antigo. Ou esse aqui. Que é o antigo. Mas qualquer um que quiser, isso aí vai ser legal, né? Vai ser muito legal. Ai, meu Deus. Ai, é o que abre. Ai, que legal. Mas é legal, amor. Pera, não é não. Não. É o que eu queria. Ai, que legal. A gente achou outro aqui. E esse é daqueles tamagotis. Que antigamente vende. Até hoje vende ainda, né? Eu espero pegar esse pretinho aqui. Mas vamos lá, vamos torcer. Eu acho que é colorido. Que legal. Que legal. É ele mesmo. Que gracinha. Que gracinha. Gente, que coisinha mais fruta. A Lisa pegou esse daqui, ó. Esse laranjinho. Tamo saindo agora do shopping. A Lisa tá quase morrendo de frio. É. Olha esse céu. Bonito, né? Oi. Agora a gente vai passar no Donk. Comprar o café da Bonita. Meu café brasileiro. É assim, gente, ó. Isso mesmo. Vou mostrar pra vocês como que é as ruinhas aqui, gente. Tudo muito apertadinho. Estreito, né? É, bem estreitinho. Esquerda, mano. É, né? Não tem como eu estar direito. É. Você vai seguir o caminho que tá funcionando aqui. Aqui já é uma área residencial, né? As casas, tudo bonitinho. A gente já comprou o nosso, mas a Lisa achou aqui um... Um tamanho pra ficar em casa. Pra aumentar. Não sei se é pra ficar em casa não, hein, amor? É, estilo ex. Mas é estilo ex que a gente tem em casa. É, é verdade. Aqui lá, um tamanho. É bom que cresce uns 5 centímetros. É, é. Olha, esse daqui ainda. Esse é diferente. Os crocs, que não é crocs, forrado por bem. As roupinhas de Natal. O sacão pro Papai Noel. E a reninha lisa. Vou fazer igual minha mãe faz. É, sogrinha dessas. Essa loja é bem barulhenta. Esses chocolates aqui são muito gostosos. Esse é o melhor. Esse é o melhor. Esse é o melhor, gente. Ele tem... Cunha aqui. Linda. Gente, eu tô me afastando muito da Bruna. É uma coberta, amor. 5 e 400. Não é caro. Não tá caro. Pra ele te cobrir inteiro. É mesmo. As maquiagens que eu gosto. Eu tô avisando se deixar lá. Amor, aqui, ó. Fazendo pra você me dar de presente. Ó. Só vem um grande e pequeno. Gente, foi nesse donk. Foi logo quando eu achei... Fazia um tempinho que eu já tava aqui no Japão, né, amor? Foi no começo do verão. Eu fui pra um lado, fui ver as coisas de maquiagem. A Bruna foi ver as outras coisas, né, que ela tem interesse. Aí eu virei pra trás, né? A Bruna não tava mais perto de mim. Ela falou, vai lá ver suas coisas, vai lá. Aí eu fui. Aí depois fui procurar ela. Não cheguei. Gente, eu comecei a chorar de desespero. Não, você não chorou. Mas você tava desesperada. Por dentro, eu tava chorando. Uma mulher adulta chorar, chorar igual criança, é meio complicado, né? Mas eu fiquei com muito, muito, muito medo. Por dentro, eu tava chorando. Aí eu consegui ligar pra ela, né? E pelo WhatsApp. Aí ela veio me encontrar onde tem as maquiagens. Gente, mas foi muito engraçado, né? Até você ri de mim, né? Antigamente, o pessoal falava, vai, leva do Brasil porque no Japão não vende. Levar o quê? O alicate de unha, né? Hoje em dia, a gente vai em várias lojas e encontra bastante. Tá vendo? É um modelinho japonês, né? Não sabemos se é bom ou não. Isso a gente já não sabe porque a gente não comprou ainda. Mas vende. Tá vendo? Aí eles estão R$1.320. É um preciinho bom. Esse daqui pra cortar a unha, isso pra fazer a cutícula. Tem tudo, gente. Tem tudo. Que nem panela de pressão. Todo mundo fala, né? Traz panela de pressão. Isso a gente comprou no Comic-Center aqui no Japão e foi barato. Lógico, no começo, se você não quer comprar e dá pra você trazer, tudo bem. Mas eu acho que é um peso dentro de uma mala que não precisa no começo. E elas pegaram o café. E aqui tem esse três corações, gente. É o mesmo preço. Quando eu cheguei aqui, a Bruna só tava comendo suas comidas congeladas, né? Prontas. É, já é pronta. Fazer o arroz em casa e comprar essas coisas daqui, ó. Aqui daqui fica mais fácil. Pra mostrar, tá vendo? Com o gyoza, tá vendo? Já vem prontinho. É só você fazer. Esquentar. Esquentar. Vem. Pode ser. É que o gyoza em si não faz no micro-ondas, né? É, e você faz no micro-ondas, né? Mas tem bastante coisa que você só esquentar. Até legumes, ó. Já tem tudo separadinho no quadradinho em si. É só você esquentar. Vem falando certinho. E tem vários tipos. Vários, vários. Gente, a gente vai levar umas bebidas diferentes. Essa daqui, né, amor? É, essa aqui a gente já tem o costume de beber, né? E a gente vai levar essa daqui. Que a gente gosta, por sinal, né? Ela é bem forte. É. Mas é bem gostosa. Coca-Cola e Jack Daniels. Gente, então o nosso dia foi esse. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Gostado de passar o dia com a gente, né, amor? Foi uma loucura. Foi um final de ser humano bem gostosinho, né? É, tranquilo. A gente sempre faz coisa mais tranquilinha, né? Não se esqueçam de se inscrever, tá? Curtam o nosso vídeo. Comentem, tá? E compartilhem com os amigos e a família os vídeos. Pessoal, muito obrigada. Um grande beijo, amor. Muitos beijos. E até o próximo vídeo. Tchau! Como é que é? Como é que foi isso? Tchau! 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 Tchau.